E agora realmente começa o desfile das virgens do bairro novo É muita bagunça, muito viado, mas antigamente não era assim não Quando nós fundamos era mais os rapazes aqui do bairro novo, mas vamos aproveitar né E agora realmente começa o desfile das virgens do bairro novo E agora realmente começa o desfile das virgens do bairro novo E agora realmente começa o desfile das virgens do bairro novo E agora realmente começa o desfile das virgens do bairro novo E agora realmente começa o desfile das virgens do bairro novo Eu só vou te mudar, se quiser que eu sou a luz, se for o que tem, eu quero te ver, eu só quero amar Eu vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu quero te amar, eu quero te amar Eu vou pedir pra você dançar, vou pedir pra você me amar, porque eu te amo, eu te adoro Pelo, sai do chão, sai do chão, eu te adoro, ninguém espera, vai te ver sorrindo, vai te decadar Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro, quero, eu vou pedir pra você que eu sou a luz, se for o que tem, eu não quero dinheiro, eu só quero amar Pelo, sai do chão, eu vou pedir pra você que eu sou a luz, se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro, eu vou pedir pra você que eu sou a luz, se for o que tem, eu quero te ver, eu só quero amar Quem gostou, grita, ui! Fala assim, ó, qualquer dia eu vou lá naquele sambão maravilhoso que é o Patusco, obrigado pelo carinho sempre Sempre quando a gente tá sabendo uma, todo ano vocês fazem na Corrida da Galinha E a gente não vai esperar lá, viu? A gente vai fazer aquela cansa maravilhosa De tarde vocês saem lá com o nosso bloco, né? Acho que é o galo belo, né? E adeus você vai lá pro dia pra gente fazer uma e tirar uma uma Combinado, meu irmão! Ô, Desi, eu queria saber das vizinhas de Olinda, quantas delas já foram picadas pela Moriçoga Ah, tô querendo dizer que algumas aqui não são mais vizinhas, né? A Moriçoga quer ouvir de desenhar de noite Então vamos embora! Chegou ela! Olha a Moriçoga de Marcelo Valera! Chegou! Olha a Moriçoga de Marcelo Valera! Chegou! 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 A Moriçoga de Marcelo Valera! Chegou! Eu quero dormir de noite, mas não consigo A Moriçoga vem, fez-piu, meu irmão! Quero dormir de noite, mas não consigo A Moriçoga vem, fez-piu, meu! A Moriçoga, soca, 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 soca A Moriçoga chegou a solzão Pica, 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 pica Carmo e soca, 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 soca Carmo e soca, briga, briga Eu já chamo a ele do Corpo Azul É isso! É isso! É isso! É isso!